Sério, que diabos tá acontecendo? Parece que tem uma nova polêmica envolvendo a Twitch. Em relação a isso aí que tá no título, que eu acho que se eu ficar falando demais vai aparecer o sinalzinho amarelo que vocês conhecem. Então vocês já sabem, mas como assim? Eu pensava que na teoria a Twitch era super rígida, a ponto de que às vezes era até mesmo injusta, com streamers sendo banidos por coisas que aparecem na tela deles, sabe, sem eles quererem. E às vezes se for até mesmo um streamer pequeno, não tão influente assim, sei lá, rola até mesmo um banimento permanente ou de vários meses. Então como é que tem streamers transmitindo P.O.R.N. zero do nada na Twitch? É real isso? Além disso, também tem um lance que na minha humilde opinião, cara, a Twitch virou uma grande vergonha. Antes da gente continuar, eu preciso mostrar pra vocês a Blaze, que é pra te entrar aqui realmente pra se divertir, nada de investimento, é diversão apenas. Como eu sempre falo, dinheiro só se faz trabalhando, pessoal, aqui realmente é pra se divertir, tá bom? E tem muitos jogos pra te fazer isso, inclusive, olha só. Vai ter um Crash 2, agora eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser, porque eu realmente não faço ideia. Mas enquanto não lança, tem o Mines Double e também vários outros. E hoje eu joguei o Crashzinho normal. Lembrando que pra jogar tem que depositar aí cartão de crédito e Pix entra na mesma hora. E o que é bem legal é que Pix pra depositar é a partir de R$1,00. Então com um conto tu já pode se divertir, o que é incrível. E olha só como é que tava o histórico do Crash, é bem legal ficar olhando. E várias vezes tava subindo bastante mesmo, entretanto já caído duas vezes seguidas ali, e eu pensei que esse era o melhor momento pra entrar. E coloquei logo 500 pila. Lembrando, tem que sair antes do gráfico crashar. Com os 500 conto ali, o gráfico foi subindo, subindo, mas caiu no 1.59 e eu não tirei a tempo e perdi. Arrisquei, agora eu coloquei mais 550 com a possibilidade de perder tudo, sabe? O que vai acontecer então? O gráfico tava subindo, subindo, e minha ganância tava só pedindo mais. Porque parecia, não sei por que que ia subir. Quando chegou no 3, eu tava muito querendo tirar, e eu finalmente tirei no 3.91. Recuperei o que eu tinha perdido e também lucrei bastante. Mas é claro, eu poderia ter perdido tudo até porque não é investimento. É só diversão, tá bom? E pra ficar melhor usando meu código utopia, tu ganha vários benefícios mesmo, então já sabe. Código utopia e responsabilidade, tamo junto. O motivo é que antigamente quando eu entrava lá, ou até mesmo pensava nesse nome, sabe? Sempre mesmo era pro lado de criadores de conteúdo de jogos, assim. Ou até mesmo entretenimento normal. Assisti uma livezinha que dê boa, cara, e realmente tem muito criador bom. Não me sinto sério hipnotizado pelas lives do Alan, ou quando a atriz, por exemplo, tá fazendo uma pintura no rosto, é muito legal. Mas eu realmente não sabia que tinha chegado num ponto de ter muito mesmo soft porn lá dentro. E a Twitch ainda é aceitar normalizar isso. E até que ponto isso aí acaba prejudicando os criadores? Eu acho que todos vocês conhecem a categoria praia, piscina ou jacuzzi da Twitch. Basicamente isso aí foi criado porque existe uma outra categoria que é essa aqui só na conversa. E essa categoria de live é só um monte de streamers conversando, reagindo a coisas aleatórias ou coisas assim. Só que do nada ficou cheio de mulheres tomando banho de piscina ou de banheira. Mostrando horrores o corpo e também o que é o principal pra elas fazerem dinheiro ali e escreverem geralmente o nome da pessoa que tá dando donate no corpo. Como isso virou realmente uma epidemia na Twitch e eles criaram essa outra categoria. Mas até aí tudo bem, se for uma pessoa normal conversando na praia, na piscina, na banheira, mano, coisa boa. Tu tá fazendo live da piscina conversando com teu público, eu gostaria muito, não precisa ser algo sexualizado. Mas daí é bastante ingenuidade nossa pensar que não vai ser esse jeito, né? Hoje quando tu entra nessa categoria, basicamente, cara, não sei o que dizer. Porque eu me surpreendi mesmo, porque antigamente era algo tipo, eu sou uma mulher mostrando meu corpo, mas não tô fazendo isso por dinheiro. Ou como se não tivesse me sexualizando, mas não. Na verdade, hoje em dia, até mesmo no título das lives diz, por exemplo, sexy, posições e yoga mais 18. Esse yoga mais 18 tem um monte, cara, de repente todo mundo decidiu fazer yoga. É a trending do momento, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu acho pelo menos que isso suja bastante a plataforma. E talvez dê até mesmo uma vergonha pros criadores. Teve uma época aqui no YouTube que os youtubers tinham um pouco de vergonha das pessoas descobrirem que eles eram youtubers. Por conta de youtubers tipo Resident Evil. Que na época o canal dele era só mulher mostrando o corpo. E querendo ou não, essas pessoas aí começam a ter muita relevância, sabe? E acabam tendo o público geral da plataforma, por assim dizer. Tem lives de piscina ali, cara, que pegam um absurdo de views. Mas isso é bem mais popular na gringa do que aqui. Eu pelo menos não vejo um absurdo de gente fazendo, eu acho que a cultura da Twitch aqui no Brasil é um pouco diferente. Ainda bem também, eu acho. Mas a doideira é que ficou tão popular, a ponto da Twitch aderir isso realmente pra plataforma de verdade. Por exemplo, quando tu entra em uma dessas lives, aqui no cantinho aparece isso aqui. Destinado a públicos específicos. Aí tu clica em cima e diz, pode conter temas sexuais. E assim, não é como se fosse algo, o conteúdo é só pra maior de idade porque fala palavrão. Ou até mesmo fala de coisas sexuais, sei lá, não, sabe? É literalmente uma mulher mostrando o corpo e pedindo dinheiro. Se a gente for pensar, é praticamente a mesma coisa do OnlyFans. Só que o OnlyFans também vai um pouquinho mais além. E a Twitch realmente escolheu isso pra plataforma. Certamente porque se não fosse na Twitch, seria em outro lugar. Então eles optaram por aceitar isso acontecendo pra ganhar mais dinheiro. Porque eles poderiam muito bem negar, não poderiam? É claro que tem streamers gigantes que fazem esse conteúdo, mas é aquilo. Tua reputação, tua imagem, não fica um pouco estranho? Eu não tenho nada contra a mulher que fica mostrando o corpo pra otário pagar a cara e deixar ela rica. Elas são muito inteligentes, isso sim, cara. Tem muito caso na internet. Mostram o corpo por dois anos ali, se aposentam depois e acabou. Ninguém vão lembrar mais, sabe? Tão ricas e tá tudo bem. Aquela menina que chamam de Beisola do Privacy, lá tá tão famosa, cara. Que se tu coloca Beisola no Google, aparece primeiro Beisola Privacy do que coisas do personagem da grande família. Que doideira, mas pra vocês entenderem a problemática em relação a Twitch, imagina só. O quão estranho seria se aqui no YouTube tivesse, por exemplo, uma aba, imagina. Vídeos de gameplay, vídeo de música, vídeo em alta. E essa outra opção aqui, vídeos mais 18. Não é algo que torna a plataforma um pouco estranha? Porque no Facebook ou no Instagram, sabe? Pode ter um monte de coisa mais 18, é normal. Mas não significa que essas redes sociais vão fazer uma aba ainda perimetida, ligado? Geralmente é contra as diretrizes. E não chancelado pela plataforma. Na minha cabeça fica muito estranho isso aí. E qual que é o lance também de streamers assistirem PORN0 durante a live? Eu vi alguns vídeos do canal da opinião da gringa que eles estavam reclamando sobre uma outra categoria aqui na Twitch. Que é a categoria Anime World. Que supostamente tem um monte de streamer que fica vendo o hentai lá. E que eles tem que ser banido e tudo mais. Então eu fui ver se era verdade. Porque não é possível, tá ligado? Já não basta a categoria das banheiras agora dos anime também. Eu assisti um vídeo inteiro de um cara espanhol falando sobre isso. O canal dele é bem legal, na verdade. E ele mostrou vários clipes. Só que os clipes estavam censurados. E é claro, sabe? Não tem como mostrar isso no YouTube. E pelos clipes realmente pareciam uns negócios absurdos. Então eu tinha que ver com meus próprios olhos. Não porque eu queria ver, mas é o meu trabalho, tá bom? E quando eu entrei na categoria Anime World, cara, na verdade não tinha nada demais. Tinha simplesmente uma galera reagindo ao anime, falando sobre anime. Como realmente era pra ser na categoria Anime World, o mundo do anime. Seria como entrar na categoria Piscina e ver o pessoal na piscina normal. Mas o problema mesmo, a doideira, é quando tu entra nos clipes. Pra quem não sabe, um clipe na Twitch é tipo, se tu tá assistindo uma live ali, tu acha uma parte legal e quer salvar. Tu clica pra clipar. E vai ficar salvo aquela parte específica. Então, eu não posso nem mostrar pra vocês, vai estar censurado. Provavelmente que nem todo esse vídeo aqui, né? Senão o YouTube vai me matar. Mas sim, tem um monte de streamer reagindo a conteúdo mais 18 de anime. E meio que enlouquecendo com isso. E como eu falei na gringa, tem uma galera pedindo banimento pra esses streamers. Que é injusto e tudo mais. E aqui entra algo bem interessante. Eu realmente acho injusto pessoas que são banidas, sabe, sem motivos. Tem gente que não faz nada e fica um mês, cara, três meses sem fazer stream. E quando é o trabalho do cara, imagina? Três meses sem poder trabalhar, tá ligado? Ainda mais quando é injusto, é muito complicado. O YouTube parece muito mais justo nesse sentido, porque ele dá os strikes e tal. Tem como se prevenir. É bem melhor do que uma decisão de banimento do nada. Mas nesse caso aí, a maioria dos animes, entre aspas, que o pessoal tá reagindo, sabe, não chega a ser algo explícito. É tipo uns peitão gigante, cara, alguns animes bem sexualizados que devem chamar atenção mesmo. Mas não é algo P-O-R-N zero, tá ligado? Por assim dizer. Se eu não me engano, acabei de pesquisar aqui e se chama E-T-I. E-T-I ou E-T-I é um termo japonês que refere-se à relação sexual ou à mostra de muita sensualidade. Ou seja, sim, eles estão assistindo isso aí na Twitch, onde qualquer pessoa, criança também, pode entrar ali na aba, sabe, achando que vai achar anime. Mas acaba caindo nesse mundo. Que eu não sei se é a coisa mais normal do mundo, no mundo dos animes, eu acredito que não. Mas, sinceramente, eu não acho que isso aí seja muito diferente do mundo das mulheres na banheira barra piscina. Na verdade, tanto esses animes mais 18 ou as mulheres na piscina, sabe, tem o mesmo objetivo, que é atrair gado e realmente funciona. Mas eu não acho que esses streamers aí tem que ser banidos, porque se elas não são banidas, se a Twitch quer isso, tem que ser justa pra todos os lados. Mas, eu fico triste, cara. Eu tenho um sentimento de que isso, sabe, não deveria estar acontecendo na Twitch. É tão legal o site ser focado pra jogos ou só pra conversar, que nem aqui no YouTube mesmo. E o mais 18 parece que sempre vem pra dominar, cara, eu não sei. Eu fico até pensando mesmo se é algum tipo de preconceito que eu tenho. Ou uma ideia que não sai da minha cabeça do que já foi a Twitch no passado. Porque marcou a minha infância, sabe, mas será que é pedir muito, tipo, não entrar numa rede social? E não ter um monte de bunda e peito e gado pra tudo que é lado, tá ligado? A Twitch é a única plataforma que eu consigo assistir lives, cara, e o YouTube tá tentando melhorar nesse quesito. Como se essa febre não tivesse chego ainda tanto aqui totalmente, sabe? Eu acho que pelo menos ainda não tá afetando os criadores realmente da Twitch. Enfim, dá a tua opinião sobre isso porque eu genuinamente, sabe, quero saber a opinião de vocês. Porque às vezes eu trago um tema e eu posso não ter uma opinião absurdamente formada. Mas é porque eu quero discutir e ver a visão de outras pessoas, sabe? Inclusive, mano, eu tô com uma dor de garganta horrível. Eu demorei uma hora pra gravar esse vídeo aqui, então se minha voz estiver meio zoada, enfim, vocês sabem. É isso, até a próxima aí, tchau! Tchau!